Gente, se o pai sabia que a filha era doente, o marido, então quem prevaricou foram eles, porque omissão de socorro é crime. Não internaram ela, não trataram dela do jeito que deveria tratar. E o marido, sabendo do quadro mental da mulher, ainda mesmo assim agrediu o mendigo. Isso também é um crime.